Há três anos, mais ou menos, a Dilma Rousseff, o governo Dilma, quiseram fazer uma nova licitação para loterias. O objetivo era arrecadar quase dois bilhões de reais nessas novas licitações. E o pessoal veio para Brasília. Quem tratou desse assunto, na ponta, como comandante ali, foi ali o Nelson Marquezelli e o deputado de Santos, o Beto Mansur. Eu entrei no segundo escalão, eram generais, eu estava ali como cabo nessa situação. E acompanhamos esse problema e resolvemos. Agora, o que eu fiz agora em cena do presidente? Liguei para o chefe do loteiro, liguei para o nosso Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa, que é uma federal, e primeiro com o Pedro. Pedro, o que a gente pode fazer para atender o anseio dos loteiros? Eu tenho um sobrinho que é lotérico, é o Dorado Paulista. Não estou lutando por ele, não, porque o lucro do Dorado Paulista deve ter 2.500 eleitores. Então você pode ver que não fatura nada. Ele mesmo, quando dá tudo certo, ele ganha quatro reais lá. Porque o trabalho dele não conta nem da esposa dele. Se tivesse que pagar duas pessoas para trabalhar, é o lucro zero lá. O que nós podemos antecipar para atendê-los? O Pedro me disse, olha, nós podemos ter uma cesta de produtos que eles possam vender na loteira também. Daí eu adiantei para ele. O percentual que fica com os loteiros, eu acho que é pouco também. A Caixa ganha muito com isso ou não? Ele falou, a Caixa ganha sim, muito dinheiro com o loteiro. Podemos rever esse percentual. Então marcamos uma audiência, eu, o Pedro e o representante do outro lado, para que em uma hora, não é sair com uma proposta para resolver os problemas dele.